Eu vou fazer um tomate seco. O tomate seco tem que ser feito com esse tomate, que é o rasteiro. Por incrível que pareça, eu consegui achar dele apesar da chuva, porque esse tomate é no chão, por isso que ele chama rasteiro, a rama dele fica toda no chão, ele fica encostado na terra. Aqui eu tenho oito quilos de tomate, eu vou tirar um pouquinho o pezinho, vou partir, tirar a semente. Aqui eu tirei a semente dele, aí eu vou arrumar na assadeira e vou colocar para oito quilos de tomate, duas xícaras de açúcar e duas colheres de sal. Agora eu ajeitei os tomates, todos com a casca para baixo. Eu vou misturar, eu vou jogar por cima a mistura que eu fiz de açúcar com sal. E vou levar ao forno. Vou colocar no forno, ele vai ficar no forno médio uma hora e meia. Esse processo, ele vai secar a água que tem no tomate. O tomate ficou uma hora e meia no forno, agora eu vou tirar, colocar com a boca para baixo, no escorredor, para tirar um pouco da água, para voltar para o forno. O segredo desse tomate, gente, é lavar a assadeira. Essa assadeira que eu deixei uma hora e meia, eu vou trocar por uma limpa. Não dá para usar a assadeira duas vezes. Agora eu vou voltar para a assadeira os tomates que escorreu com a casca para cima. Vai ficar mais meia hora e está pronto. Eu virei o tomate e ficou 30 minutos no forno. Agora eu vou tirar, esperar esfriar um pouco e começar a montar. Agora eu vou fazer o tempero do tomate seco. É uma xícara de azeite, então vou... Para 4 quilos. São duas xícaras que eu estou fazendo para 8 quilos. Duas xícaras de azeite. E 10 dentes de alho cortados em lâmina para cada 4 quilos. Então eu vou pôr 20 dentes de alho cortados em lâminas. Agora eu vou deixar o alho ficar mole. Não vou deixar ele cozinhar muito para fazer as camadas do tomate seco. O alho já deu uma murchada. Agora eu vou pôr duas colheres de orégano. Agora eu vou começar a montar. Vou pôr um pouco de azeite com alho. Fazer uma camada de tomate. Colocar um pouquinho do azeite. E assim eu vou fazer a camada até encher o piré. Tô acabando de montar o tomate seco. Olha como fica perfeito. Essa receita. Fica vermelhinho. Eu fiz as camadas, como eu mostrei já para vocês. Agora eu vou esperar esfriar bem. Colocar nas vasilhas. Dividir as porções e vou congelar. O tomate seco está pronto. Aí para conservar melhor, eu coloco no potinho e põe no freezer. Porque aí não tem problema. É só tirar depois. Eu deixo descongelar naturalmente. Eu não coloco em micro-ondas, em nada não. Eu tiro bem antes, quando eu vou usar. Aí eu vou intercalando o azeite, o alho, o tomate. Porque aí não tem problema dele estragar. Aí eu tampo e coloco no freezer. e coloco no freezer. Ecoloco no nhà. Ecoloco no fazer nada. Obrigado.